Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia A voar da terra ao céu, com o mundo a sorrir Asas brilham sempre as voaçar e cintilam por onde nós formos Acreditas nestas fadas, estamos juntas, sempre amigas Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia É força ao poder, diversão sem fim, invencíveis Somos as Wings